O que é um profissional estrategista? Eu sou um profissional estrategista sempre que eu ajudo a pessoa que está em cima de mim a conseguir crescer. Ou não ajudo a crescer, mas ajudo ele a ganhar uma visibilidade, a ganhar uma forma maior, ele a crescer, ele a conseguir mostrar que ele é muito bom, que ele é foda porque ele tem você na equipe. Esse é um ponto importante. Se o seu chefe não consegue se valorizar também a partir de você, isso também vira um problema para ele. E você aqui quer se tornar um profissional estrategista. Então você joga o seu jogo jogando o jogo dele junto. Então o que eu quero que você pense é que a partir desse momento, aqui começa a sua carreira. Por quê? Porque no momento que você desenha esse projeto autoral, naturalmente você vai ter algo que faz sentido para você, que faz sentido para a sua área de interesse, que faz sentido para a empresa e que você criou sozinho ou praticamente sozinho. E aqui, o que começa a acontecer? Essa impressão digital começa a transformar você num profissional insubstituível. Eu quero mostrar para vocês um detalhamento de alguns depoimentos que a gente recebeu e que para mim fazem muito sentido e que talvez se conectem com o que você está vivendo agora. Não tenho dinheiro. Ah, eu quero planejar uma viagem. Não tem. Ah, eu quero sair, quero comprar uma Adidas. Não, não dá. Mas assim, e aí? Como é que eu faço? Ah, beleza. Eu vou arrumar uma segunda atividade. Mas como é que eu vou arrumar uma segunda atividade se eu trabalho mais de oito horas por dia e eu já estou... E quando eu finalizo essa jornada, eu já estou o pó da rabiola. E aí eu cheguei no ponto de tipo, não aguento mais, eu preciso ter um norte na minha vida. Já entendi que sozinha, eu não estava chegando a lugar nenhum. Agora uma dúvida. Porque assim, teu salário na época era baixo, né? Porque com todos os descontos, eu não consegui nem imaginar até que você estava ganhando. Na época que você comprou, você não ficou preocupada, não? Eu botei na minha cabeça que eu tenho que mudar. E como é que foi receber a proposta? Foi um misto de tipo assim, alegria e choro. Quando eu desliguei o telefone, eu desabei. E foi, eu passei. Eu chorava de solução. Eu fiquei uns 10 minutos de solução de chorar. Quantos porcentos de aumento foi? Então, no final das contas, fazendo a conta certa, foi 83, 80, por aí. E aí com isso, o teu primeiro salário já pagou o curso? É. Simples assim. Simples assim.